Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Tum! Bom, todo mundo sabe que tudo tem um começo, meio e fim. E com o Aventureiro Azul não poderia ser diferente. Chegou a hora dos aventureiros arrumarem um novo líder. Um líder mais moderno. O Aventureiro Azul foi o nosso líder por muito tempo. E provavelmente o melhor líder de todo mundo. Mas agora, ele precisa descansar. Os aventureiros precisam de um novo líder. Um líder mais moderno e tecnológico. E é por isso que nós estamos com o Supertech. Um líder cheio de tecnologias e gás. Para acabar com os vilões. Eu enfrentarei e derrotarei todos os vilões. Porque eu sou maravilhoso. Eu sou poderoso. Eu sou o melhor. É isso aí, Aventureiros. Boa sorte para vocês. Eu vou sentir muita saudade do Aventureiro Azul. Eu também, Gi. Mas o Aventureiro Azul vai deixar ótimas lembranças. Com certeza, ele foi o herói mais corajoso do mundo. E eu me lembro de cada momento de coragem dele enfrentando os vilões. Sem dúvidas, ele teve a coragem de... Mas o que eu mais admirava nele, era os conselhos que ele dava para a gente. Uma equipe é uma família. E vocês precisam valorizar isso. Os outros Aventureiros sempre vão estar à disposição para ajudar vocês no que precisar. Aventureira, dormir é tão importante quanto se alimentar de forma saudável e fazer exercícios. Pelo menos aprendemos uma lição hoje, Super Sereia. Não devemos forçar as coisas. Tudo tem o seu tempo para acontecer. É aí que você se engana, Vamp. O dia das crianças é muito mais do que presentes. Ele sempre tinha esperança que no final, o bem venceria o mal. Ai, Jesse. Eu não queria que o Aventureiros o fosse embora. Nem eu. Olá, princesas. Querem ver um pouco das minhas habilidades superpoderosas e cheias de tecnologia? Não. Tudo bem. O importante é que eu sou maravilhoso. Eu sou perfeito. E com certeza serei um ótimo líder dos Aventureiros. Supertech, você está precisando de um banho. Então, o seu nome deveria ser Superfedo... Como assim? Eu tomo banho com sabonete de flores, passo creme de baunilha e uso loção de bebê todos os dias. É melhor você ver a validade desses produtos, hein? Um, dois, três, quatro... Ai, bonés. Vou sentir falta de ser o Aventureiro Azul. Essa camisa aqui, eu usei para vencer o Doutor Maumau. Vai ficar só na lembrança agora. Boneco do Lucas Neto. Eu vou sentir sua falta, amigão. O que foi, Gi? Irmão, eu não quero que você vá. Eu também não queria deixar os Aventureiros. Ué? Não? Não. Mas eu sei que vocês precisam de um líder mais moderno. Eu já estou ultrapassado. Que mané líder moderno o quê? A gente precisa de você! É sério? É claro! Os Aventureiros não precisam de um líder moderno. Precisam de um líder como você e com a sua coragem. Então, se vocês não precisam de um líder mais moderno, eu posso ficar! Aê! Isso! Ufa! Que alívio! Aquele líder moderno era muito chato e mentido. Isso! Vamos, Gi? Vamos contar para os outros Aventureiros a novidade. Eu vou ficar! E então, Aventureiros? Quando vamos para a nossa primeira missão? Nunca! Pode ir tirando o seu cavalinho da chuva. Aventureiros, eu não vou mais sair da nossa equipe. O Lucas vai ficar! O quê? Como assim? Você é ultrapassado. Não é tecnológico e moderno como eu. Supertech? Nada disso importa. O que importa mesmo é a minha dedicação e o cuidado que eu tenho com a minha equipe. Vocês vão se arrepender disso. Estou me sentindo humilhado. Logo, eu, o herói mais perfeito do mundo. Mais perfeito? Só se for o mais fedorento. Ai, que horror! Está podre! O que é isso? Você é muito metido. Eu sou maravilhoso, lindo, esplendoroso e super tecnológico. E fedorento também esqueceu. É. Parece que tudo voltou ao normal. Eu achei que vocês queriam me trocar por um aventureiro mais tecnológico. Aventureiro azul? A gente te ama! E o episódio de hoje foi muito importante. Mostrou que eu sempre vou querer estar perto das pessoas que eu amo. Ou seja, dos aventureiros, da minha família e de vocês aí de casa. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer Um mundo de magia e fantasia para viver